Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Andrea, um Feliz Natal a todos, estamos se aproximando do Natal e vamos fazer um presepe para decorar a nossa casa bem fácil e rápido, gastando pouco. Qualquer telha que você tiver, pode fazer. Essa minha eu perfurei no topo com uma curadeira e foi cortada a lateral e a parte de cima, porque é uma telha capa canal, mas use a que tiver. Estou utilizando a tinta que eu uso em todos os meus vídeos com telha e em todos os meus artesanatos, que é uma tinta à base de água para parede e piso. E notem que eu passei ela aqui sem diluir, ela some muito rápido e ela seca, então vamos economizar, vamos diluir a tinta, ela rende muito e fica melhor o trabalho. Agora eu já diluí, vocês vão ver como fica bem assim. Passando umas duas ou três de mãos, já vai ficar ótimo essa telha. Se você quiser trabalhar pelo lado de dentro e não por esse lado que eu estou trabalhando, aí tem que pintar atrás. Eu não gosto muito de pintar a parte de trás da telha, como eu vendo telhas, às vezes as pessoas perguntam se a telha é nova. Como eu trabalho com telhas novas, raramente eu vou trabalhar com telhas velhas, então eu gosto de deixar aquela parte de trás sem tinta limpinha. E também se você for refazer no futuro a telha, aí você pinta da cor que quiser e utiliza o lado que quiser. Feito isso, vamos esperar secar a nossa telha, ela seca muito rápido. E nós vamos trabalhar, eu já vou ir adiantando, com fotos. Eu baixei no Google a imagem de um presépio e imprimi no papel de fotografia adesivo, a prova d'água. Isso é bem importante para a qualidade do nosso trabalho e do brilho. Então, enquanto a telha seca, eu rapidinho eu volto e já vou mostrar o papel que eu trabalhei. Ó, agora a telha tá pronta, se passou mais ou menos uma hora, porque às vezes ela fica saindo a umidade, o papel que eu falei esse aqui, ele é adesivo, ele é uma fotografia e ele é a prova d'água. Então, até na cola você vai economizar. E outra coisa, não pode passar verniz nesse trabalho. Se passar o verniz, aí sim você vai estragar. Então, vamos acertando o lugar bem certinho e vamos tirando as bolhas do papel. Notem que a gente tem que cuidar, às vezes tem que levantar novamente, ver se tá bem centralizado. E com a mão, e não se preocupe se for uma impressão boa, com uma tinta de boa qualidade, não vai sair você passando a mão. É esse, é o mesmo material que a gente faz aqueles adesivos, que muitas vezes as pessoas compram. Então, nós estamos colocando um adesivo na nossa telha. Vamos apertando a parte de baixo, como ali tem uma voltinha, a gente tem que ter mais cuidado pra que não descolhe. E o brilho fica muito bonito. Fica melhor que decopagem. Claro que se você for colocar na rua essa telha pra pegar chuva, então você vai ter que fazer uma boa decopagem, utilizar um bom verniz geral. Aí nós vamos falar de outro tipo de trabalho. Mas como essa pra enfeitar dentro de casa, então não tem problema. Vai ficar bonito, vai ficar brilhoso, e é a prova d'água. Agora, nós vamos pintar essa parte de cima. Eu vou pegar um gel envelhecitor na cor tabaco, e vou aplicar nessa parte de cima. Vou aplicar em todos os cantinhos que estão à mostra, onde aparece a tinta branca. Aí, lembrando, se você é novo aqui no canal, se você gosta de trabalho com telhas, eu tenho várias playlists no canal que tem trabalhos com telhas e outros diferenciados, como garrafas, potes, e também não se esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos. Eu sempre digo que a telha é uma boa renda. Se você tem telhas em casa e não sabe o que fazer, tem tinta, tem material sobrando, é um artesanato muito fácil de vender. As pessoas compram pra colocar na parede das áreas, nas varandas, e até mesmo dentro de casa, como essa minha aqui, eu vou decorar dentro da minha sala. Então, a gente pinta toda a nossa telha, cuidando todos os cantinhos pra que fique bem pintado. Note que essa tinta, o gel envelhecedor, ele deixa um brilho também, e remete quase como cor de madeira. Mas, se você não tem gel envelhecedor, pega a tinta marrom, dilui um pouquinho com a tinta branca, e você vai ter um efeito bem próximo. Vocês notem que a minha ring light, ela passa pra cima da gravura, do brilho que tem. Eu não sei se vocês conseguem ver, que na imagem, essa fotografia que eu imprimi no papel fotográfico, é tão brilhoso que puxa o brilho da minha luz pra ele. Agora, eu tenho umas florzinhas artificiais, uns raminhos, e eu vou colar com uma tinta, com uma tinta, não, com uma cola tipo bonder. Vou esperar um pouquinho secar, porque demora um pouquinho. Vou aplicando outro raminho do outro lado. E a gente enfeita com o que tiver. Vou colocar umas florzinhas também. Acho que eu nem vou deixar aqui, eu vou colar na ponta do raminho. Acho que vai ficar mais bonitinho, porque aqui ela não tá grudando. E olha que bonitinho ficou. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu tenho essas folhinhas de trigo, e eu vou colar no topo ali, do telhadinho do presépio. Pra trazer um ar mais rústico. Mas se você não tem trigo, pegue uns galhinhos, pegue uns pedacinhos de canela em pau, o que você quiser. Como o presépio, a gente lembra sempre aquela coisa da manjedoura, do presépio, do pasto. Tem aquela coisa que a gente vê até mesmo nos filmes, que é um lugar muito rústico. Então, vamos tentar deixar mais rústico a nossa telha. E quem tem trigo e quer conservar ele melhor, dá um banho nele com cola branca, diluído um pouquinho de água. Foi o que eu fiz nesse mel. Vai dar uma durabilidade no trabalho, porque se ficar só o trigo, sem fazer nada na folhinha, ali naquele raminho de trigo, ele vai traçar no futuro, porque ele tem o grão ali dentro. Agora, eu vou colar mais uns raminhos embaixo. Tem que ir segurando sempre pra secar. E vamos fazendo isso nas três peradinhas dela. E depois, você pode pegar um cordão de sisal, colocar lá em cima, naquele buraquinho, ou prender com parafuso na parede, da forma que você quiser. Ah, escreve aí, quanto você venderia esta telha? Eu mostrei ali as canelas, que você poderia ter usado também. Quanto você acha que vale essa telha? Deixa aí nos comentários, que depois eu vou deixar no topo dos comentários o valor que vale ela na venda aqui na minha cidade. Vamos lá.